Para esta dona de casa, nem adianta ter um botijão de 13 quilos de reserva. Mal dá para garantir um, que custa em média R$ 70. Busca alternativas para fazer o produto durar mais tempo. Eu faço almoço, já deixo feito para janta. De tarde só faço arrequentar, para ver se aumenta mais um pouco. A dona Gerlani considera abusivo os preços do gás de cozinha comercializados em Caxias. E que nem o uso do carvão chega a ser uma boa saída. Com o novo reajuste anunciado, se revolta. É um absurdo, eu acho assim que é triste uma cidade de Caxias carente. Aí muito, muito depende do Bolsa Família. Aí o Bolsa Família às vezes tem que comprar o que comer, aí o pai não sabe se compra o que comer, eu compro gás. As consequências, quem vai sofrer? São o pessoal pobre, né? O rico pode reclamar, mas tem o dinheiro, tem como eles compram o gás até dois. É triste. O reajuste anunciado pela Petrobras é de 9,8%. Valor a ser repassado para as distribuidoras. Mas aqui em Caxias, as empresas ainda não informaram o preço final a ser vendido aos consumidores. Por esse motivo, não se sabe até que preço o gás pode ser comercializado em Caxias. A expectativa é de pelo menos 3,1% mais caro. Atualmente, os valores são estes. O de 5 quilos custa R$ 40,00. O de 8 quilos, R$ 50,00. O de 13 quilos está sendo comercializado a R$ 70,00. O de 20, a R$ 160,00. E o de 45 quilos, a R$ 240,00. E o de 45 quilos, a R$ 200,00.